Max Verstappen humilha o grid e faz uma pole position impressionante enquanto temos surpresas nas outras sessões. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Vamos ao nosso primeiro vídeo do Qualy, esse vídeo que eu apareço. No segundo vídeo, comparativo das voltas que vocês já estão acostumados. E se tiver alguma punição, alguma coisa, eu mostro no próximo vídeo porque agora eu estou gravando logo após o Qualy, ok? Então vamos falar do Qualy, do que aconteceu, sendo que na primeira sessão já tivemos surpresas. O Q1 foi o seguinte. Nós tivemos Sgt. Leclerc, Albon Magnussen e botas de fora. Não preciso nem dizer que a grande surpresa aqui é o Leclerc, que afirmou que estava com problema na traseira do carro. Isso pode sim ter influenciado, já que ele disse que não tinha confiança para poder fazer as voltas. Obviamente, isso atrapalha, ainda mais numa pista que estava em constante evolução. Tinha chovido pouco antes, inclusive a corrida da Fórmula 2 foi na chuva. E a pista foi secando e conforme vai secando, os tempos de volta vão melhorando. E nós fomos tendo algumas surpresas. O Magnussen, também eliminado no Q1, é, entre aspas, uma surpresa porque o Huckenberg chega no Q3. O Huckenberg tem andado bem melhor que o Magnussen, o que mostra o quão fraca era aquela dupla da Haas de Schumacher e Mazepin, porque você tem o Magnussen que deu um pau no Schumacher e agora você tem o Huckenberg dando um pau no Magnussen. Está bem interessante essas duplas da Haas. De qualquer forma, a Leclerc fica de fora, vai ter que testar as atualizações da Ferrari num modo mais agressivo, num modo de ataque, para poder recuperar essas posições. Lembrando que agora nós temos, no terceiro setor, a última curva é feita quase que de pé embaixo, não assim pé embaixo porque você tem que tirar um pouquinho, mas não tem a chicane, o que deve facilitar para quem vai usar o DRS. E isso, obviamente, em tese, não tem como cravar, já falei em vídeos anteriores sobre o grande prêmio. Olhando o Q2, nós temos Tsunoda, De Vries, Joe, Russell e Pérez sendo eliminados. Pois é, Russell e Pérez são as duas grandes decepções aqui. O Russell realmente não estava com o balanço do carro legal, ele estava lutando muito com o carro, você via ele falando no rádio com a equipe desde os treinos livres, então é uma surpresa, mas ao mesmo tempo não é. O Russell estava brigando muito e por mais que a Mercedes esteja agora com um novo pacote, isso influencia, como eu disse, uma pista melhorando muito, uma pista que está secando, isso atrapalha demais e teve um toque entre o Russell e o Hamilton, que inclusive parece que seria investigado, eu vou falar para vocês no próximo vídeo se teve punição ou não, mas teve um toque entre eles, o que obviamente não ajudou nenhum dos dois. Então você tem ainda esse agravante para Russell e para Hamilton. Sérgio Pérez também foi uma grande decepção, mas está no mesmo esquema do Russell. Você vê que o Pérez brigou com o carro o final de semana inteiro, ele não está conseguindo achar o equilíbrio do carro, e isso deixou ele fora do Q3, a última volta dele realmente não foi boa, ele chegou a errar antes numa outra tentativa, você vê que o Pérez está brigando com esse carro, e é o que a gente já vem falando há um bom tempo, numa briga por título você não pode cometer esses erros, como foi em Mônaco, por exemplo, e agora você tem mais uma vez o Pérez sofrendo, só que agora em Barcelona. Então prejuízo para o Pérez, que assim como o Russell e o Leclerc, vai ter que fazer corrida de recuperação, só que ele tem um carro melhor, ele deve conseguir com mais facilidade, ainda mais que o carro da Red Bull é um carro muito forte de reta. No Q3 nós temos várias menções honrosas, vamos assim dizer, começando pelo seguinte, nós temos o Piastre na décima posição, ele tem andado muito mais próximo do Norris, tanto em quali quanto em corrida, eu já tenho falado isso aqui em outros vídeos, o Piastre já é uma contratação melhor que o Ricardo, isso sem sombra de dúvidas, e tem ainda todo um potencial, é o primeiro ano dele, ele está evoluindo e está andando mais próximo do Norris. A volta dele no Q3 não foi grande coisa, mas no Q2 ele ficou bem próximo, no Q3 não sei se ele errou, se ele só tinha um jogo de pneus, de qualquer forma, ele não fez uma grande volta, vai sair em décimo, mas já é bom ter as duas McLarens lá no Q3, uma evolução da equipe que também está trazendo atualizações de forma mais constante. Na oitava posição, o Nico Huckenberg com sua Haas, realmente muito bem o Huckenberg, está conseguindo extrair bastante, você lembra que no vídeo ontem nós mostramos o comparativo da Haas com a Alpine, falei que a Alpine tinha uma certa vantagem, mas a Haas está legal, a Haas está brigando, a Haas está aparecendo, isso é interessante também para o desenvolvimento, lembrando que a Haas agora tem dinheiro para trazer atualizações. Em seguida, Esteban Ocon em sétimo, o Stroll em sexto, pois é, bom resultado da Alpine, principalmente bom resultado da Aston do Stroll, que está precisando de um bom resultado para calar um pouco os críticos, o Stroll não vem andando bem, eu até já brinquei aqui no canal algumas vezes que ele pilota melhor com o braço machucado, e ou alguém machucou o braço dele de novo, ou ele realmente conseguiu extrair bastante, obviamente, é a segunda opção, ele extraiu bem da sua Aston Martin dentro das possibilidades. A Aston Martin já não é uma equipe que anda muito bem de Qualy, a gente está vendo isso ao longo de toda a temporada, só que ainda ficaram um pouco mais atrás do que deveria, ainda mais para uma equipe que trouxe atualizações. Eles estão muito mais agora no bolo com Ferrari e Mercedes do que próximos da Red Bull, pelo menos em Qualy, e a gente tem que ver isso também na corrida, já que Ferrari e Mercedes esperam melhorar ainda mais na corrida, principalmente em gerenciamento de pneus. Mas foi um bom resultado do Stroll, ele deve estar feliz com isso, ainda mais que o Alonso vai largar em nono. Eu pulei o Alonso propositalmente. Alonso sai em nono, teve um problema no assoalho, ficaram remendando o qual inteiro o assoalho do Alonso, então ele teve problema, a gente não sabe que tempo ele conseguiria, provavelmente à frente do Stroll, ainda assim um grande prejuízo para o Espanhol, que corre em casa e tinha muita expectativa em cima dessa corrida do Alonso, apesar de eu falar para vocês que o Verstappen é o favorito, não achem que a Aston Martin vai chegar simplesmente passando todo mundo, porque não vai, mas de qualquer forma para o Alonso é um grande prejuízo, agora ele tem equipes muito mais próximas em performance e isso torna muito mais difícil as ultrapassagens para quem quer recuperar as posições ali na frente. Então vamos ver, o Alonso vai ter que largar em nono, não foi o quali dos sonhos dele. E aí nós temos os cinco primeiros com Hamilton em quinto, Gasly em quarto, Norris em terceiro, Sainz e Verstappen. Vamos começar com o seguinte, Hamilton realmente fez um bom quali, obviamente eu esperava ele um pouco mais à frente do que estava ali, por exemplo, o Norris ali mais ou menos, só que o que você tem? Você tem uma Mercedes dando sinais, sinais de que está melhorando, sinais de que está chegando para a briga com a Aston Martin. A Red Bull está muito longe, esquece a Red Bull, a Mercedes está chegando, ela está melhorando o carro dela, e aí você tem Gasly e Norris sendo as surpresas totais desse quali. O Gasly ali em quarto, Norris em terceiro, que voltaça desses dois, belíssima volta dos dois, acredito que ainda tem potencial para melhorar esses dois carros, eu já falei que não confio muito na Alpine, mas torço para que ela calhe a minha boca, e espero que realmente elas cheguem, que essas equipes cheguem, que a FIA pare de intervir no regulamento, e eles consigam apresentar bons rendimentos. Qual que é o problema aqui? A gente tem que lembrar que o Qualy estava com a pista secando, então a gente não sabe se esse é o desempenho real, mas aproveitaram a oportunidade, saíram no momento certo, então méritos para essas equipes e esses pilotos. Carlos Sainz correndo em casa, bela volta também, o Sainz foi muito bem, o Sainz conseguiu um segundo lugar, que para ele também é importante na briga com o Leclerc, e também para ajudar a Ferrari, já que o Leclerc sai lá de trás no grande prêmio. E nós temos o Max Verstappen, que humilhou o grid. O que eu quero dizer com humilhar? O Verstappen no Q2 já tinha feito uma volta basicamente inalcançável, ele fez a volta antes de todo mundo e ninguém bateu a volta dele, mesmo com a pista melhorando. E no Q3 é algo parecido, ele faz a volta ali na primeira tentativa, um temporal de um 12-2, simplesmente humilhou todo mundo, estava botando um segundo em todo mundo, aí o pessoal saiu para a segunda tentativa, com pneus novos, ficaram aqui o mais próximo, ficou a 4 décimos dele, o que já é muito, só que o Verstappen vinha melhorando a volta dele em mais ou menos 2 décimos. Ele vinha melhorando a volta dele, ele ia fazer ali para um 12, quem sabe chegar no 1-11-9, o Verstappen vinha para realmente humilhar a concorrência, mas aí ele tirou o pé no terceiro setor quando viu que ninguém ia chegar, então não concluiu a volta. Verstappen humilhou o grid, é humilhante para o Pérez também, porque o Pérez vai sair lá de trás, e nessa briga pelo título, o Verstappen sobra, como nós bem sabemos, eu já falei para vocês que o Pérez vai fazer graça em uma outra corrida, e depois ele vai sumir, e é isso que acontece mesmo, não tem como ele brigar com o Verstappen, me perdoe os fãs do Pérez, é um bom piloto, mas o Verstappen está em um outro nível, não vai rolar. E é isso, eu quero saber de você o que você viu desse quali, que teve surpresas, voltaça do Verstappen, eu quero saber o que você espera para a corrida de amanhã, e veja o vídeo mais tarde em, comparativo de volta, para a gente entender o que aconteceu. Um grande abraço, valeu e falou!